GERIR POSIÇÕES E ORDENS Neste episódio, vamos aprender a abrir uma posição, fechar posições, colocar ordens, alterar ordens, colocar ordens relacionadas. A plataforma de negociação dispõe de diversas formas de abrir uma posição. Para permitir abrir posições, clique no botão Ativar negociação em cima. Adicione módulo Preços e transação ao seu ambiente de trabalho clicando no menu a opção Preços e transação. Adicione um instrumento pretendido através do explorador de instrumentos. Pode mudar para o modo Tradeboard, para negociações rápidas, ou pode clicar no nome do instrumento e selecionar Transação a partir do menu de Contexto. A partir da opção Janela de transação, pode selecionar a conta na qual deseja abrir posições, qual o instrumento que deseja transacionar, o montante, a data-valor e se deseja colocar ordens relacionadas. Depois de verificar os detalhes da transação, pode clicar no botão Comprar ou Vender para entrar no mercado, com uma posição longa ou curta. Agora, poderá visualizar a sua nova posição no módulo Posições Abertas. Para fechar uma posição, localize a posição que pretende fechar no módulo Posições Abertas. Prima no preço corrente da posição na coluna do fecho para abrir a janela de transação Fechar posição. Clique no botão Vender ou Comprar para fechar a posição e feche a confirmação da transação para prosseguir. Em alguns casos, poderá querer colocar uma ordem para comprar ou vender o instrumento. Para abrir o módulo Ordens, pode selecioná-lo a partir do menu Ordens ou do módulo Preços e Transação. Selecione o instrumento relativamente ao qual pretende colocar uma ordem e seleciona Colocar Ordem a partir do menu Contexto. Depois de verificar os detalhes, pode clicar em Colocar Ordem para fazer o pedido. Agora, poderá visualizar a sua nova ordem no módulo Ordens em aberto. Depois de colocar a ordem, pode em qualquer altura alterá-la, salvo se a ordem já tiver sido executada. Basta encontrar a ordem que pretende alterar no módulo Ordens em aberto, selecioná-la e clicar em Alterar Ordem. Clique em Colocar Ordem para confirmar a alteração. As ordens relacionadas podem ser uma ferramenta importante para minimizar riscos e para garantir o potencial retorno. As ordens relacionadas podem ser adicionadas a ordens em aberto ou posições abertas ou ainda a quando de uma transação ou de uma nova ordem. Para adicionar ordens relacionadas a uma ordem existente, selecione a ordem e clique em Alterar Ordem. Marque a caixa de verificação de ordens relacionadas, bem como do limite relacionado ou o stop da ordem. Para confirmar a alteração, clique em Colocar Ordem. A operação será confirmada por uma mensagem Pop-up e os novos pedidos ficarão visíveis no módulo Ordens em aberto. Assim, conclui-se esta sessão. Obrigado. Obrigado.